Olá minha galera linda, elegante, sincera. Carla Moutinho, professora de Direito Civil aqui do Jus 21, para dar uma dica para vocês de Direito de Família, em relação aos alimentos. Os alimentos, eles podem ser provisórios ou provisionais. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente, sem a ouvida da parte contrária, na ação de alimentos de rito especial. Já os alimentos provisionais, eles são concedidos em outro tipo de ação, uma ação de separação de corpos, uma ação de separação ou divórcio, em que se fixa alimentos por meio de tutela antecipada, ou em medida cautelar, que hoje já não é tão usada pelo CPC de 2015, mas a tutela antecipada, a tutela provisória do artigo 300 resolve essa questão, e aí se fixam então esses alimentos provisionais, para atender a necessidade diante da possibilidade do alimentante. Falando em necessidade e possibilidade, tem-se então o binômio para requerer alimentos, lá no 1694 do Código Civil. Possibilidade de quem alimenta, necessidade de quem os pede. A necessidade, ela é presumida para os menores de idade, crianças e adolescentes. Já essa necessidade em relação aos maiores de idade, filhos maiores, ou ao ex-cônjuge, ela deve ser comprovada. Certo? Fica aí então essa dica de Direito Civil. Força nos estudos, vem para o juiz. Tchau. 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 Tchau.